Olá, a aula de hoje propõe uma reflexão sobre a escola pública. Vamos ver quais são os tópicos. Nós vamos ver como a escola pública, laica e de qualidade é uma bandeira defendida por educadores brasileiros. Depois, a questão da escola dual e, por fim, as diferenças na escola pública. Partindo da questão da luta que ocorre por uma escola que seja pública, laica, obrigatória e gratuita para toda a população. Essa tem sido uma bandeira defendida por vários educadores brasileiros. Quando nós pensamos na escola pública, há vários questionamentos que fazem parte, que permeiam a questão da escola pública. Por exemplo, quais são as funções sociais e pedagógicas dessa escola? Como se dá a universalização do acesso à escola? A questão da permanência, o ensino e a educação de qualidade, o atendimento às diferenças sociais e culturais e a formação para a cidadania crítica. Portanto, quando nós discutimos na escola pública, há vários pontos que nós precisamos nos deter, prestar atenção neles, porque eles indicam alguns conflitos. Por exemplo, a questão do acesso. As crianças têm direito a estarem dentro da escola, mas será que basta o acesso? Ou como é que as diferenças entre os alunos são equacionadas no dia a dia, no cotidiano escolar? Esses são temas presentes quando nós pensamos na questão da escola pública e de qualidade no nosso país. Anísio Teixeira foi um importante educador brasileiro. Ele nasceu na Bahia em 1900 e morreu no Rio de Janeiro em 1971. Ele era formado em direito e atuou na vida pública. Ele traduziu alguns livros do filósofo John Dewey no Brasil. Anísio Teixeira tem uma importância grande quando a gente pensa na educação pública brasileira. Ele era defensor de uma escola pública, laica e de qualidade. O trabalho dele foi fundamental para algumas conquistas no campo da educação, principalmente na questão da escola pública. Eu selecionei o trecho de um vídeo que situa o momento histórico onde se dá esse trabalho intensivo do Anísio Teixeira na defesa de uma escola pública de qualidade. Vamos assistir. Na Revolução Constitucionalista de 1932, acontece o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Este manifesto foi escrito por Fernando de Azevedo e Anísio é um dos signatários. O que que fundamentalmente tem no Manifesto da Escola Nova? O Manifesto de 1932 é o Manifesto dos Pioneiros. Tem a defesa de uma escola pública, laica e obrigatória. Pública no sentido de que ela é dever do Estado e direito do cidadão. Laica no sentido de que, como ela é uma iniciativa do Estado, ela não está presa a nenhuma religião especificamente. E obrigatória porque essa é uma disputa que a gente tem desde o século XIX, que é como fazer com que a escola possa atingir todo e cada um dos cidadãos. Então que ela seja obrigatória mesmo para que todas as crianças possam chegar à escola, possam ser alfabetizadas e possam passar por uma escola. Este manifesto vai gerar uma grande disputa entre os educadores pioneiros e os educadores católicos, pelo poder de definir os rumos da educação brasileira. O Anísio vai estar nesse jogo de disputas porque ele vai estar assumindo posições importantes. Ele é o diretor da Instrução Pública, da capital da República. A Constituição Brasileira de 1934, ela vai dizer que o ensino deve ser feito, o ensino religioso deve ser feito nas escolas. Então, o governo, a administração da Diretoria de Instrução Pública do Distrito Federal, Anísio Teixeira, vai demorar a implementar isso porque era contra as convicções dele. A década de 30, mas particularmente os anos 34, 35, são momentos de grande tensão, em que isso está tentando se definir qual que vai ser esse modelo de educação que vai ser implantada no país. O final da Segunda Guerra significa a vitória das forças democráticas no cenário mundial, gerando no Brasil a grande crise do Estado Novo. Getúlio renuncia em 1945 e o país volta ao regime democrático. Otávio Mangabeira, que também tinha sido exilado, é eleito governador da Bahia e então faz um convite a Anísio a assumir a Secretaria de Educação e Saúde do Estado da Bahia. São quatro anos riquíssimos nessa experiência educacional dele e é quando ele consegue fazer o projeto da sua vida, né? Fazer uma escola pública, universal, gratuita, laica, de qualidade, igual a uma escola para ricos e era uma escola para todos, né? Em 21 de setembro de 1950, é inaugurado no bairro da Liberdade, em Salvador, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, conhecido como Escola Parque. Este centro traz em sua gênese a proposta então revolucionária de educação integral em tempo integral, voltada para as populações mais carentes. A discussão da escola pública no Brasil traz alguns pontos que merecem uma reflexão. Vamos ver. Quando a gente pensa na escola pública no Brasil, a gente tem a oportunidade de compreender as articulações desse tipo de educação com as classes populares. Por que isso? Porque são sujeitos que historicamente foram excluídos do direito à educação escolar. Quando a gente tem uma educação pública extensiva a todos, universalizada, né? Nós temos a inclusão dessas classes populares, né? A escolarização entendida como um direito, ela requer políticas públicas, né? Políticas voltadas para a expansão de vagas, políticas que viabilizem a educação de jovens e adultos, políticas que ampliem o acesso ao ensino superior. Então, não basta apenas a gente democratizar o acesso a essa escola, né? A universalização do ensino, ela diz isso, todos têm direito à escola, à educação. Mas para que isso de fato aconteça, são necessárias políticas públicas, né? Não basta garantir o direito se nós não garantirmos as condições para que esse direito se concretize, né? E esse é um ponto importante quando a gente reflete sobre a questão da escola pública, né? Basta ampliar o acesso? No Brasil, então, com a universalização do acesso ao ensino, a gente tem uma escola que é uma escola de massas, né? E esse fenômeno, ele ocorre a partir da década de 60, né? A gente tem uma escola de massas que é aberta a uma grande parte da população. Só que essa ampliação de vagas, essa universalização do acesso, ela traz alguns problemas, né? Alguns problemas como? Como é que a gente abriga todos esses novos alunos dentro das escolas, né? São necessárias políticas públicas para que a gente consiga colocar esses alunos para dentro da escola. Algumas políticas públicas, elas visaram a ampliação de vagas. Mas a ampliação de vagas por meio de colocar mais alunos dentro da sala ou ampliando o número de turnos de funcionamento da escola, né? Então, foram políticas que incharam a escola de alguma maneira, né? Tem muito aluno lá dentro e esses alunos foram divididos em turnos e em turmas superlotadas. O acesso à escola no Brasil, ele tem a ver com essa ampliação e universalização do acesso, né? Então, são crianças que estão lá dentro, né? Com condições pessoais que são muito distintas umas das outras, né? Eles têm condições pessoais, familiares, culturais, econômicas, bastante distintas. E são crianças que, anteriormente, elas eram excluídas da escola por mecanismos de seletividade, né? Com essa ampliação, com essa universalização do acesso ao ensino, essas crianças passaram a frequentar a escola. Então, agora, elas estão dentro da escola. Obviamente que o acesso à escolarização é um direito, é um ganho social, porque a gente consegue garantir que classes historicamente excluídas agora tenham acesso a uma educação pública. Mas esse acesso, ele traz alguns problemas, como eu já disse. Como é que a gente consegue colocar dentro de uma instituição tantas novas crianças, né? Então, esse é um problema que precisa ser equacionado. E junto com ele, tem uma outra questão, que é a diversidade das crianças que entram para a escola, né? Então, são crianças com condições sociais, culturais, muito distintas umas das outras, né? Muitas gerações dessas crianças, é a primeira geração daquela família que frequenta uma escola. Então, eles não têm uma cultura escolar incorporada à família, né? Existe uma cultura escolar, o jeito que a gente se comporta, ou o que a gente espera, ou os tempos de uma escola, né? E isso não é uma cultura que algumas crianças já tenham, né? Que tenha sido passado pelos pais. Muitos pais dessas crianças, eles tiveram baixa escolaridade, ou pouco permaneceram na escola. Então, tem essa questão, qual é a cultura escolar dessas crianças que chegam à escola, muitas vezes, oriundas de uma primeira geração que está tendo acesso ao ensino, né? Então, essa é uma outra questão para a gente pensar em termos de escola pública. A questão da diferença na escola, né? A diferença é uma questão central quando a gente pensa na escola pública. A escola pública é para todos, né? E esse para todos é todo mundo mesmo, com todas as suas diferenças, diferenças de pensamento, diferenças culturais, diferenças sociais, estão todos dentro da escola. Portanto, quando a gente pensa no cotidiano escolar, a gente tem que pensar no universo de crianças que são diferentes, sob diferentes aspectos. Então, por exemplo, tem crianças com ritmos de aprendizagem diferentes, tem crianças com costumes e hábitos sociais diferentes, tem crianças que experimentam relações familiares diferentes. Ou seja, nós temos uma escola marcada pela diversidade, né? Então, por exemplo, questões familiares. A gente não pode ter em mente apenas aquela família tradicional e nuclear. Há diferentes tipos de família presentes na escola. Famílias com duas mães, famílias só com a mãe, famílias de mãe e pai, né? Essa tradicionalmente que está na cabeça das pessoas. Família com dois pais, crianças que vivem com os avós. Então, nós temos uma diversidade enorme aí dessas relações familiares. Nós temos também uma diversidade grande de ritmos de aprendizagem. Não são todas as crianças que aprendem no mesmo ritmo. E a gente tem que diversificar as atividades de maneira a incorporar todos para que essas crianças de fato aprendam, né? Então, a escola tem esse enorme desafio que é lidar com essas diferenças. Diferenças individuais, diferenças culturais, diferenças familiares, né? E esse é um desafio que está posto para qualquer educador que for trabalhar com a educação hoje em dia, né? Como é que a gente lida com a heterogeneidade dos grupos dentro da sala de aula. A exclusão na escola. A exclusão da escola deu lugar à exclusão na escola, né? E essa exclusão, ela ressalta a manutenção do conflito, né? Presente nessa dinâmica de inclusão e exclusão, né? Essa tensão de inclusão e exclusão, ela precisa questionar não o sujeito que está na escola e fracassa, mas as relações que geram o fracasso de muitos e o êxito de alguns. O que isso quer dizer? Se a gente teve uma época onde o acesso à escola era restrito, porque haviam provinhas, né? Haviam vestibulinhos que possibilitavam ou não a continuidade dos estudos, e isso caiu por terra com a universalização do ensino. Agora, todos têm direito a estar na escola e todos estão na escola. Então, a gente não tem mais uma exclusão da escola. Mas isso não quer dizer que todos estejam incluídos, né? O que nós temos vivenciado hoje é uma exclusão na escola, porque nem todos estão aprendendo, né? Então, nós temos crianças que estão dentro da escola, mas não aprendem. Esse é um problema a ser equacionado. Como é que a gente lida, né? Porque se de um lado a gente inclui ao colocar todo mundo para dentro, do outro lado a gente exclui, porque não são todos que estão aprendendo, né? Então, você reproduz a dinâmica de inclusão e exclusão. Ainda que todos estejam dentro da escola, nem todos aprendem. E a questão não é culpar o aluno, né? O aluno não aprende porque vem de uma família com determinados problemas. Ou o aluno não aprende porque ele vem de um ambiente socioculturalmente carente. A questão não é culpabilizar o aluno. Quando a gente pensa nessa questão da aprendizagem ou não aprendizagem, a gente tem que pensar quais foram as condições que geraram esse fracasso do aluno, né? Eu acho que o fracasso não é do aluno. A gente tem que pensar em termos de instituição. O que está acontecendo é que a gente não consegue ensinar a todos que estão ali dentro. A outra face da exclusão escolar, né? Então, se a gente tem agora uma visibilidade da seletividade escolar, que em outras épocas ela estava expressa muito claramente, né? Nem todos tinham acesso ao ensino. Hoje a gente tem uma outra visibilidade da seletividade escolar, que se dá em relação àqueles alunos, os que aprendem e os que não aprendem, né? Então, hoje a gente tem um aluno que permanece na escola, mas não usufrui do que a escola tem a oferecer, né? Eles aprendem muito pouco ou quase nada. Então, a gente continua nessa dinâmica perversa de exclusão das crianças. As crianças estão lá dentro, mas não estão aprendendo, né? Então, de novo, a gente tem uma visibilidade aí do direito à educação, né? E da exclusão desse direito. Porque à medida que o menino ou a menina não aprendem, eles estão sendo excluídos do direito à escolarização. O dualismo na escola brasileira, né? Esse é um problema grande e muito visível para nós, né? Em um extremo, a gente tem uma escola que está sentada no conhecimento, que valoriza a aprendizagem e as tecnologias e que é voltada aos filhos dos ricos. De outro lado, a gente tem uma escola preocupada com o acolhimento social, com a integração social, que é voltada aos pobres e dedicada primordialmente a missões sociais de assistência e de apoio às crianças, né? Essa é a opinião de um educador, do Libânio, né? E eu acho que a gente tem que refletir nessa dualidade do sistema de ensino, né? Como é a escola das elites, né? E como é a escola de massas, né? Será que é uma mesma escola? Será que a aprendizagem é igual? Não que esse acolhimento que existe na escola destinada às camadas populares não seja importante. Ele é importante, sim. Mas essas crianças têm também que ter acesso ao conhecimento, né? As crianças precisam aprender. Então, existe esse dualismo na escola brasileira, né? A escola particular e a escola pública, né? A gente não fala de um mesmo tipo de escola. São escolas muito diferentes, principalmente quando a gente leva em conta a aprendizagem dos estudantes. As diferenças entre as escolas, né? Então, as escolas, ainda que elas pertençam a um determinado sistema de ensino, elas têm alguns aspectos comuns. Cada escola é uma instituição social única, né? Que tem características próprias, tem sua história, tem relações sociais que ela estabelece com a comunidade. Ela tem também uma autonomia que não é ampla e restrita, é uma autonomia com limites, mas é uma autonomia que permite que ela enfrente esses processos de exclusão social. Eu selecionei um vídeo para vocês que foi feito por um grupo de estudantes da ECA, da Escola de Comunicação e Artes aqui da Universidade de São Paulo, onde eles apresentam o trabalho de uma escola pública de São Paulo que buscou caminhos alternativos para lidar com esses conflitos presentes nesse cotidiano escolar. Vamos ver o vídeo. De fora, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Amorim Lima parece bem comum, mas basta ultrapassar seus muros para notar a diferença. Em um simples passeio, é possível ver a horta plantada pelos alunos da primeira série, a oca feita por índios que os visitaram e até uma oficina de animação acontecendo no pátio. Regina Chaves, mãe voluntária, é a responsável pela organização da biblioteca da escola. Ela conta com que frequência os alunos passam por lá. A procura é grande, principalmente os livros didáticos, né? Que eles usam para fazer os roteiros. Eles procuram muito livros de suspense, terror. Os adolescentes têm essa literatura mais indicada para eles, né? O grande interesse pela leitura que os alunos têm é um dos pequenos detalhes que fazem a Amorim Lima ser o que ela é. Uma diferença bacana aqui no Amorim é que as propostas não estão previamente fechadas. Então, claro, a gente tem princípios que norteiam o trabalho da gente, mas acho que há espaço para a gente, enfim, pensar em diferentes metodologias. Na escola Amorim Lima, as aulas não são nada convencionais. A começar pela forma como é organizado o material didático. A gente recebe essa postilão no começo do ano, e aí dentro dessa postilão os conteúdos são colocados por temas, né? Então, por exemplo, a gente tem o roteiro Água, tem o roteiro Ângulos e Figuras, tem o roteiro As Quatro Estações. Todos os roteiros tentam ser um pouco interdisciplinários. Outro aspecto em comum é a ausência de avaliações como provas. A gente não tem prova, mas depois que o aluno termina o roteiro, ele tem que entregar para o professor um portfólio, que é, na verdade, uma folha com alguma imagem, ou alguma colagem que ele faz, e as coisas que ele achou interessantes, que ele achou fundamentais. E, além disso, a gente tem o que a gente chama de ficha de finalização, que é como se fosse uma provinha, na verdade, feita pelos professores. Então, tem uma série de perguntas ali que eles têm que responder e depois entregam também. E também não há reprovação de ano. Cada aluno tem o seu tempo para fazer a tarefa, e isso é respeitado. O projeto começou em 2004 e se mantém até hoje graças ao apoio da comunidade. Eu estou aqui há 11 anos. Eu sou mãe de ex-alunos do Amorim. E eu comecei assim, participando do conselho de escola, da associação de pais e mestres, e fui ficando. A professora de artes conta como é a relação professor-aluno e entre os próprios professores. Então, a relação também professora-aluno se diferencia bastante das escolas de modo geral. Ela se dá mais entre iguais, não o detentor do saber e eu que estou aqui passivamente esperando. Ela se dá mais parceiro, não só entre professor e estudante, mas entre professores e também entre estudantes. Quanto ao financiamento? Pois é, como toda escola pública, ela passa por algumas dificuldades. Todas as escolas têm uma verba, tá? E o que diferencia talvez essa da outra escola é a forma e o objetivo de usar essa verba. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ilustrado as possibilidades que a gente tem em frente a esse cenário, a esse cenário cheio de desafios que a escola pública enfrenta. Selecionei alguns textos aqui, que foram as referências que eu usei para montar a aula, né? Se vocês quiserem, alguns estão acessíveis na plataforma. Então, o primeiro vai discutir a função social da escola e a organização do trabalho pedagógico. O outro, a educação popular, os desafios da democratização da escola pública. E, por fim, a questão do dualismo da escola pública brasileira, né? A escola que é destinada aos ricos e a escola que é destinada aos pobres. Desejo a todos bons estudos e nós nos vemos numa próxima aula. A escola que é a escola pública brasileira, né? A escola pública brasileira, né?